Bom dia, meus queridos aí do Terceiro Mecatrônico, a professora Camila, bem-vindo mais uma vez aí. Vamos trabalhar na nossa aula de hoje, lembrando que o Arco tá bravo, acho que o Galo perdeu ontem, time lazarento, time só na tristeza, mas enfim, vamos lá, é a vida. Vamos lá, meninos, a aula de... deixei de usar o passado pra vocês, deixei só, tipo, escolha, então tá fácil, corrigir, já o sistema corrige em um toque, daqui a pouco eu faço isso. Mas a aula de hoje, meus amigos, é uma aula bem grande, né, muito assunto, né, quero acabar a aula hoje, não sei se consigo, porque é muito assunto, tem muita coisa boa, coisa importante na aula de hoje. Vamos lembrar, a aula passada, essa aula passada, foi uma aula muito triste, a aula passada. Muito triste, porque ela foi muito triste a passada, porque tive a morte do meu amigo Getúlio Dornelis Vargas, e o Vargas, quando ele morre, ele vence uma batalha, entre aspas, só que aí vai ter um probleminha, um probleminha muito sério no Brasil, que é o seguinte, qual caminho iremos seguir? Essa é a pergunta, dona Capitura Camila, qual caminho iremos seguir? Porque eu já vi no caso, o caminho do Vargas Nacionalista, não serve. Eu tenho que buscar um outro caminho, como diria o pessoal aqui, né, vou ter que buscar um nacionalismo 2.0. E aí, professora Camila, a aula de hoje aqui, eu tenho, minha aula é muito assunto, vamos trabalhar com calma, vamos ver o que vai dar pra fazer, sem crise, sem estresse, tá de duas horas de aula, vou ter que fazer em 50 minutos. Vamos lá, vamos lá. E aí, eu vou ter um negócio que eu vou chamar aqui, de governo, rapidamente, muito rápido isso, governo, café, filho. É muito rápido, mas não é muito rápido, né, que é um governo que vai durar de 1954 a 1955. Luiz Otávio, meu presidente favorito. Vou contar um negócio pra você, é uma coisa que você nunca soube na sua vida. Professora Camila, anota isso aí, isso é um segredo de Estado, hein. Segredo de Estado, importante, só nunca me esquece. Fala baixinho pra quem escutar a gente. O vice-presidente conspirava contra o presidente. Nossa, Camila, não conta pra ninguém isso, hein. Segredo de Estado, hein. Segredo de Estado, hein. O vice-presidente, ele conspirava contra o presidente. Olha aqui, Malu, olha que novidade, que ninguém, ninguém nunca viu na história do mundo isso. O vice-presidente conspirava. Ninguém nunca viu isso, é uma coisa maravilhosa, uma coisa inédita no Brasil, né. E aí, moçada, bom, quando o Vargas se mata, o Café Filho assume. E o Café Filho, ele tem uma missão super importante. O Café Filho, ele, ele é um cara que vai ter, ele tem, vou chamar aqui de ligações políticas com a UDN. Beleza, é um cara que tem ligações, ficou ligacões. Lá de novo, segunda-feira de manhã a gente erra. Liga, 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 desde de manhã, ligações com a UDN. Desde de manhã, hoje é segunda-feira pra mim, né, com a UDN. E aí, moçada, ele então, ele vai ter que fazer uma coisa muito importante, que é organizar aqui, que a gente vai chamar, né, a sucessão presidencial. Ou seja, deixa eu ver uma coisa que a gente ditou aqui. Ah, agora já foi, mas agora ficou ruim, agora ficou ruim, Mário. É ligar, é ligar, é ligar, é ligações, Mário. Ô, Mário, agora fica, é ligações, porque é ligações, tá errada, é ligações, tá. Fala, moçada. E aí, galerinha, que vai começar a minha aula ficar boa agora. Boa agora. Porque eu vou ter agora aqui quatro elementos que serão candidatos à sucessão. Deixa eu ver, deixa eu achar eles aqui no meu sisteminha aqui, que eu deixei aberto, mas fechou. Eu vou ter aí quatro candidatos, e eu queria que vocês prestarsem muita atenção nesses quatro candidatos aqui. E a primeira informação importante, eu vou mostrar o candidato pra vocês, quando tu abre aqui, coisa importante, é entender de forma efetiva, que eu vou ter um negócio aqui, Luiz, que é muito louco isso aqui, que eu vou chamar, na sucessão brasileira, que é o Brasil, você tem um Brasil isso aqui, né, jabuticaba nossa, eu vou chamar aqui que a eleição, ela vai ser uma eleição que vai ser dissociada entre presidente e vice. Peraí, calma, o que que é isso? Vamos com calma que isso aqui, Caminho, isso aqui é coisa de brasileira, isso aqui é jabuticaba brasileira. Quem é que é o vice do meu amigo Jair Bolsonaro? Pô, a gente que é o vice do Bolsonaro. Mourão. Ou seja, votou no Bozo, votou no Mourão. Beleza? Quem que era o vice do Haddad na eleição? Era a Manuela Dávila, que hoje está sendo candidata a prefeito de Porto Alegre. Olha o que que poderia acontecer no Brasil. Você poderia votar Bolsonaro presidente, Manuela vice. Ou poderia votar Haddad presidente, Mourão vice. Perceberam isso? Ô, Bruno Anderson, qual que é a chance disso dar certo? Se eu estou falando no começo da aula, que o vice sempre conspira o presidente da república. Contra o presidente da república. Então, no Brasil, a eleição era dissociada. Percebem isso? Percebeu, Malu? Como, Malu, como você é doido, Malu? Percebeu como que isso tem nada a ver com isso e fora da realidade? Você vai ter o quê aí? De um lado, um proleta do outro. E aí, eu trouxe para ele aqui, agora aqui, que a gente já abriu. Abriu, abriu. A cédula eleitoral da época. Como é que vai ser a cédula eleitoral da época aqui? Olha lá, meninos. Eu vou ter grande, eu vou ter quatro candidatos. Abriu, hein? Abriu para vocês ou não abriu, né? Vai estranho fechar aqui. Ah, não tinha aberto, não, né? Abriu, abriu. Olha lá. Eu vou ter... Agora abriu. Olha lá, meninos. Eu vou ter quatro candidatos. Primeira coisa importante. Na cédula, não consta o partido do candidato. Isso é muito importante. Então, eu tenho quem é candidato. Eu vou ter o Joarim Stavra, que é da UDN. O Adhemar de Barros, que é do PPS. E quem que é o Adhemar de Barros? O Adhemar de Barros... Vocês conhecem o Maluf? Camilo conhece o Maluf, óbvio. Bom dia, Thiago, beleza? Bom dia, cara. Bom que você veio. Vocês conhecem o Maluf? Deixa eu fechar aqui. O Maluf tinha um lema muito legal. É, isso aí, Samuel. Qual a ideia do Maluf? Ele rouba, mas ele faz. O Adhemar de Barros é o mentor intelectual do Maluf. É o cara que vai buscar essas bases, de fazer obras gigantescas, de falar engraçado, de ser um cara mais caricato, de ser um cara que fala, olha, a gente, de vez em quando, desvia os trocos mesmo. Precisa a gente desvia os trocados, não tem problema. Mas a gente faz. Então, é um cara que vai ter uma questão muito carismática, o Adhemar de Barros. E, por fim, você vai ter mais dois caras importantíssimos aqui. Você vai ter... Vou abrir aqui a nossa... Cédula aí. Vai ter... Olha quem apareceu na minha aula de novo aqui. Olha aqui. Quem apareceu na aula hoje? Olha. Lembra dele? Nosso folclórico amado, Plínio Salgado. Tá firmão aí. Deixa eu ver aqui. Na hora... O homem vem. Ele está na hora de mudar. Plínio Salgado parece um direitário. É. Voltou a aparecer a margarida. Pessoal, é importante. Importante. O único candidato que não tem vice é o Plínio Salgado. Bom? Porque vamos lembrar. Qual que é a ideia dele ainda lá das aulas para trás? Governo forte, nacionalista. Minha pegada. O cara parou um tempo no espaço. E vamos ver os vice... Ô, Malu. Por quê? Porque, Malu, ele tinha uma ideia, Malu, de ser um líder infalível. Só de vice. Então, o cara se candidata, ele não vai dizer que vai dar um golpe. A ideia do cara é dar um golpe de cara. É muito lindo. Maravilhoso. E aí, galerinha, você vai ter três vices. O João Goulart, que é do PTB. O Milton Campos, que é da UDN. E o Danton Coelho, que é um cara ligado ao Ademar de Passos, que não tem expressão política nenhuma no Brasil. Bom, dito isso, moçada, dito isso, vou dar uma manhã para a Camille também aqui, Camille. Quem é que vai ser eleito no Brasil? Vai ser eleito, né? Vai ser eleito, obviamente. Vai ser eleito um cara chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais conhecido por JK. Juscelino Kubitschek. Marcão sempre escreve errado no quadro, depois de 20 anos dando aula, ele desanimou de escrever no quadro de Scoop Sheck e mete o JK sempre que resolve os meus problemas. E não tem problema de escrita na minha aula. E esse cara é um cara do PSD. E vai ser eleito para vice um cara chamado de Django. Welcome, welcome to Django. Que é um cara do PTB. Gente, esses caras aqui, eles vão ter, Django Goulart não sei de cabeça quanto tem. Não sei, Django Goulart. Mas o JK vai ter 36%, 36% de votos, né? Votos contra, contra, contra 30% do Juarez Tábora. Do Tábora. Moçada, já de cara eu te pergunto. Falei eleição hoje, né? Alguém viu o Trump falando ontem? O que vai ter na eleição americana hoje segundo o Trump? Pra ver? Fraude eleitoral nos Estados Unidos. O Trump já avisou. E o Tábora, pra quem não sabe o que o Tábora é, o Tábora é de um cara super legal de um partido chamado de UDN. Beleza? O Tábora é do UDN. E, obviamente, o Tábora vai fazer o quê? Pode ir azulzinho, vai ficar bem bonitinho aqui. Deixa eu digitar aqui. Olha lá. É, calma. A tia do meu pai era fã de Otakai. Mandou uma carta perguntando se eu poderia ir no casamento dela. E ele foi mesmo? Que isso, Daniel? Pode ser pra nós aí, cara. O cara é muito louco, velho. O cara é muito louco. Cada história que acontece é sério mesmo, velho. Pode ser pra nós aí, velho. Tá sem microfone? Vem aqui. Olha lá. Foi? Te manda a fone depois. Beleza. Mas o Patrôme depois a foto aí. Os caras são muito doidos, velho. E o que o Juarez tá com as coisas? O cara mandou uma carta pro cara. O que acontece, menino? O que acontece aí no... O que acontece que o DN faz? O DN faz o quê? Ele vai questionar o resultado da eleição. Gente, vou falar pra vocês pela milésima vez aqui na sala de aula, que é o seguinte. Quando a UDN não ganha eleição na urna, ela não tem o menor problema... O menor problema... Trump é da UDN. É, também acho. Olha lá. Qual a ideia, Samuel? Eu vou ter o quê? Quando ele questiona o resultado da eleição, ele de forma alguma vai dizer, olha, perdi uma eleição. Não. Sempre tem algum problema. Algum problema. Agora aqui eu vou ter um problema muito claro, que é o seguinte. Eu vou dizer aqui... Olha, gente. Olha o problema que eu vou dizer aqui. O problema... Opa, deixa eu ver aqui. Qual que... Qual que é aqui? Qual que é o problema que eu vou ter? Já vou colocar o problema de vermelho. Qual que é o problema, Samuel? O problema é o seguinte. Você vai ter aqui, teoricamente, JK e Jango... JK e Jango... São representantes... Representantes de Vargas. Então, não podem tomar o poder. Beleza? Não podem tomar o poder. Está fácil por enquanto? Está fácil por enquanto? Beleza? Então, olha... O Café Filho organizou a eleição para quem ganhar? Para o Távora ganhar. E o Távora perdeu a eleição. Falou, olha, tem um problema. Esses dois caras aqui, olha... Esses dois elementos aqui... Deixa eu até marcar o cobritinho aqui. Esses dois elementos aqui, olha... Esses dois elementos o quê? Eles representam Getúlio e Vargas. E não podem tomar o poder. Fácil por enquanto? Fácil por enquanto? Agora, professora Camila, que a minha aula vai ficar um pouquinho bagunçada, mas a senhora vai entender a minha aula importante pra caramba. Gente, posso seguir, então? Bom, bom. Dito isso... Nesse meio tempo, acabou a eleição. E o Café Filho sofre um infarto. Sofre um infarto. Mas não morreu, não. O infarto tirou a licença. Beleza? Quem é que assume o governo agora? Presidente da República. Pela linha sucessória. Quem sabe, hein? Hoje em dia, se morreu o Bozo, morreu o Mourão, quem assume o governo? Não, Luiz. É o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia. Depois que assume o Senado. Então, ó, eu tenho presidente, vice-presidente, presidente da Câmara Federal, presidente do Senado, presidente do STF. Então, a linha é essa. Ó que louco. O Café Filho infartou. Quem é que vai assumir o poder? É um cara de três corações, que não é o Pelé. Posso pagar o quarta aqui, gente? Printaram aí? Printaram? Vou gastar mais, tem uma hora do que eu queria gastar, mas não tem jeito. Posso pagar? Vou pagar aqui, ó. Um, dois e... Então, moçada, quem assume o governo é um cara chamado de Carlos Luz. Carlos Luz assumiu a presidência. E o que o Carlos Luz faz? Gente, detalhe, isso aqui é coisa de dia a semana, tá? É rapidinho o negócio aqui. Subpresidência. E ele faz o quê? E ele planeja não dar posse para JK. Ele planeja e fala, olha, não vou dar posse para JK. Planejou dar um golpe para JK. Para isso, ele faz o quê? E aí, Luiz, sai dessa parte. Ele vai demitir o último cara mais correto dos militares. Então, o que ele faz aqui, ó. Aliás, vai ter o quê? O que ele faz, então, aqui? Planeja na JK. Ou seja, ele planeja, na verdade, aqui. Ele vai dar aqui, ó. Não dar posse. Ele planeja aqui, ó. Na verdade, um... golpe. Quem é que vai assumir o governo agora? Teoricamente, algum cara da UDN, ou os militares inicialmente. Só que nesse golpe aqui, vai ter um cara muito importante, chamado de... Marechal, Marechal, não? É Marechal? É Marechal? General. General. Lote. Fala assim. Lote. Dá um contra... Não. Contra golpe é com ife, né? Contra golpe. A gente chama do 11 do 11. A gente chama do contra golpe do 11 de... Novembro. Que ele fala assim. O presidente da República, o senhor Carlos Luz, está conspirando contra a Constituição. E nós, militares, do lado democrático, não aceitamos golpe de Estado no Brasil. Eu posso discordar de Sérgio Kubitschek. Posso discordar de Getúlio Vargas. Mas a Constituição tem que ser cumprida. Sem conversinha. Sem conversinha. E como ele sabia disso? Por isso que malou. Porque assim. O Lote, ele era ministro. Na época, ele era ministro da guerra. Ele era ministro da guerra do Café Filho. Quando ele percebe isso, ele pede demissão do cargo. E aí os militares falam. Não, Lote. É demissão não. Você vai ficar no cargo para defender a Constituição. E ele fala. Opa. Cresci. Os militares apoiaram. Quer dizer, parte da ala militar não golpista apoiou o Lote. E aí ele deu um contra-golpe. E aí é o seguinte. Acontece. Aí ele vai fazer o seguinte. Ele vai entrar com um pedido de impeachment contra o Carlos Luz. E aí o Carlos Luz vai sofrer. Gente, detalhe. Gente, isso aqui começou no dia 8 de novembro. São quatro dias que pararam o país. O Carlos Luz falou que o negócio é chamado de impeachment. Ah, sei lá. Manda e escreve assim. Impeachment. Isso aí. Impeachment. Simpechado. E quem assume o governo agora? Finalmente. O nosso quarto presidente da república vai assumir. Então agora assumiu. Presidência. Presidência. Presidente do Senado. Vai chamar de Nereu Ramos. E esse cara fala. Bom, eu vou dar posse para o Senino Kubitschek. Então, gente. Isso aqui é um pouco... Parece que você não gosta. É um filme chato isso aqui. Decorar nome e tudo mais. Mas os nomes são importantes. O que é importante entender aqui? Eu vou ter... Eu vou ter Vargas presidente. Vou ter Café Filho presidente. Vou ter Carlos Luz presidente. Vou ter Mereu Ramos presidente. Eu vou ter 4% do Brasil em menos de 2 anos. Então você percebe que o Brasil tem uma grande instabilidade política. Perceberam isso? E agora quando... Eu tive um golpe. Quer dizer, o presidente que estava no poder queria dar um golpe de Estado impedindo a posta do cara que foi eleito. Está virando... Está virando... Está virando... Está virando um cara de comado isso aqui. Está virando um fiesto aqui. Como assim? Não, não vou dar posse. Qual a alegação? Ah, porque ele é varguista. Tipo, quer dizer... Primeiro... Que eu não tenho um argumento lógico. Perceberam isso? Então, mas sabe. Esse movimento... Eu gasto um pouquinho de tempo mais que ele ia gastar, mas não faz mal. Porque quando esse movimento... É um movimento importante por qual motivo? Porque você tem que entender que no Brasil há um problema institucional no Brasil. No Brasil tem uma questão muito complexa entre o governo e o federal. E finalmente, o JK toma posse. E aí agora mudou a conversa. Agora a aula vai ser... Vai ser a aula agora que um cara que praticamente... Eu gosto muito desse cara aqui. Posso pagar o quadro aqui? Posso pagar o quadro? E o Nereonamos dá posse para o JK. Bom... Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Pode, 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 pode. Vamos lá, maluco. E então agora, moçada, eu vou ter um negócio muito legal aqui que eu vou chamar de governo... Agora aqui... JK. Que vai durar de 1955 a 1960. A professora Camila está meio ocupadinha. Camila, aprende, Camila. Nunca escreve de aula sem do Crypt Check. Você não escreve errado sem na aula, você vai sempre atacar e resolve o nosso problema com os alunos. Vamos lá. Meninos, bom, primeira coisa, entendendo. O que eu acho que o chefe de Oliveira é um cara extremamente inteligente. Primeira coisa que você precisa aqui, ele é um cara que vem do legado do PSD. O PSD preza para uma coisa muito importante. O cara para chegar no PSD e concorrer a presidente da República, ele tem que galgar. Foi vereador, foi prefeito, deputado, governador de Estado de Minas Gerais, né? E aí ele chega a presidente da República. Então o cara tem que ter experiência. PSD, como é muito do cara, é isso. E o JK é um cara que tem uma visão super importante. Eu falei para vocês que comecei na aula que eu vou ter aí um nacionalismo que eu vou chamar de 2.0. O que é que o JK trabalha na ideia de governo dele? Ele trabalha com um negócio, com aquele negócio chamado aqui, que eu não gosto do nome, mas as a mil, que eu vou chamar de plano de metas. O que é o popular crescer 50 anos em pedraias? Quer dizer, tem esse slogan aí e tudo mais, né? Ele vai criar 31 metas do governo dele. 31 metas do governo dele. E aí, moçada, o que que ele fala? Eu preciso no Brasil criar um novo sistema econômico, que eu vou devagar agora aqui, que eu vou chamar de nacional desenvolvimentismo. O que que você quer dizer com isso? Deixa eu fechar o... Ah, ficou errado, não tá bom. Nacionalismo foi passar um óleo. Deixa eu ver, deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Deixa eu fazer uma gambiarra nacional. Fica bonitinho, peraí, deixa eu cobrir aqui. Faltando tempo, mas vamos fazer isso mesmo, vai. Não custa nada. Aqui, peraí. Aí, é, mais ou menos, vai. Qual a ideia que eu vou usar? Qual a ideia? Eu vou ter aqui que eu vou chamar de nacional desenvolvimentismo. O que que difere essa ideia dele pro Vargas? Ele fala, bom, eu preciso gerar emprego e renda no Brasil. Prego e renda no Brasil. Do jeito que dê. Do jeito que dê. Então, o que que ele vai fazer, moçada? Ele vai fazer isso aí, Malu. Ele vai buscar, Malu, apoio dos Estados Unidos, Malu? No sentido, que eu vou chamar aqui, de trazer pro Brasil, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Eu mudei a cor para os brancos, não aparece mais, né? Muitas e muitas e muitas e muitas, que eu vou chamar aqui, empresas multinacionais. Ele fala, bom, eu preciso no Brasil criar emprego e renda. Como é que eu vou fazer isso? Trazendo pra cá, empresa multinacional, pra gerar aqui, né? Emprego e renda. Mas, ô, Serino, é que essa nacionalidade, ele fala assim, ó, nacionalismo, pra mim, é o povo ter comida na mesa. Se eu precisar de fazer, aliás, pros Estados Unidos, farei. Sem crise. E com os comunistas? Não, aí não, aí não dá. Comunismo não dá, porque aí não tem jeito. Tem que ser só com os americanos, que são mãozinhos, né? E aí, moçada, ele vai ter uma coisa super importante também, que ele vai ter uma, muito importante, ele vai criar... Lembra do salt do Dutra? Saúde, alimentação, transporte, energia? Ele vai fazer um Ctrl C, Ctrl V, vai melhorar aquilo. E vai ser o que, então, meninos? Uma ideia aqui, ó, de fazer no Brasil grandes obras. Ah, tô começando a lembrar, Cão, de um cara lá dos Estados Unidos, chamando Roosevelt, que vai trabalhar com um negócio chamado de New Deal, lembra disso? Fazer grandes obras pra gerar emprego e renda no Brasil. E o que que ele chama de grandes obras? A primeira coisa que ele vai criar no Brasil aqui, que é super importante, eu tenho até um vídeo pra vocês verem aqui, pra mostrar pra vocês, eu não tenho mostrado de novo. Então, eu trouxe aqui, ó, sabe pra vocês verem aqui, pra vocês verem aqui? Eu trouxe pra vocês verem na áudio hoje, sabe pra vocês verem rapidinho? Eu tenho que mostrar pra vocês, não tá aberto no Word? Não, não, ah, tá aqui. Aqui, eu trouxe pra vocês verem aqui, ó, pra gente ver na áudio hoje, olha aqui. Eu tinha, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, pra mostrar pra vocês vídeos, não vou mostrar. Vou pôr um, vocês tem um depois, esses vídeos vão pra caramba. Qual que é a ideia, então, moçada? Bom, ele vai criar aí um negócio chamado de obras públicas. Mas a pergunta é, com qual dinheiro? Agora eu te dei uma fita. Ele vai fazer obra com qual dinheiro? Com a empréstimo dos Estados Unidos. Gente, isso é muito importante dizer. Ele vai abandonar a linha do Getúlio, de arrecadar imposto, de frear a saída de capital. Não, ele quer o quê? Ele pega dinheiro emprestado. E vai fazer duas coisas muito importantes aqui. Primeira coisa que ele vai fazer, que ficou marcada no governo dele, né? Ele vai, ele vai construir, Brasília. Gente, isso aqui é uma obra que eu vou usar um nome bem simples de falar. Vai ser uma obra que eu vou chamar de Faraônica. Brasília é no meio do nada. No meio do nada. Brasília é no meio do país. Qual que é a alegação dele? É uma discussão lá do Pedro II, né? De tirar a capital do litoral e colocar no centro do Brasil. E aí o cara vai construir uma capital no meio do Brasil. Detalhe. Para você ter uma ideia, as primeiras ferramentas que chegaram, ferramentas, eu estou dizendo, enxada, pá, espapoto, vão ser jogadas de avião. De paraquedas. Porque não tinha estrada. Não tinha água. E Brasília vai ser uma cidade, que a gente vai chamar de uma cidade, que seria a mais moderna do mundo. Porque Brasília não tem esquina, sabe disso, né? O Luiz faz Brasília lá. Brasília não tem esquina, né? Brasília, as avenidonas, a Asa Sul. Então, quando Brasília, Brasília é o plano piloto. Brasília, quer dizer, é um avião. Asa Sul, Asa Norte, tem Corredor Central. Quer dizer, Brasília, detalhe, Brasília foi pensada para ter mais ou menos aí, estourando 120 mil pessoas. Quando a minha mãe era criança, o pai dela mudou para a família Brasília, depois de ter sido construída. Deve ter sido uma loucura, Malu. Porque aquela coisa, Brasília, quando começou, era um negócio surreal, assim, porque era no meio do nada. E quem mora em Brasília, naquele período, faltava, e eu não sei se sua mãe sabe disso, né? Faltava tudo na cidade. Era difícil comprar as coisas, porque não tinha, era longe, não tinha estrada para chegar em Brasília. E Brasília foi feita com... Gente, o Luiz está aqui, sabe, conhece, conhece lá. Se tem alguém mais conhece Brasília aqui. A cidade inteira de mármore. É um negócio, assim, é um negócio assultuoso o negócio. É chique. Entendeu? É um negócio maravilhoso. É aquela coisa, eu trago para Brasília 120 mil pessoas, beleza. Mas vai ter uma galera do lado, que são os candangos. Quem que é o candango? O candango é o cara que vem do Brasil inteiro para ser peão em Brasília. E aí, quando Brasília acabou, pumba. Oh, que capital maravilhoso. E esses caras vão ficar onde, os candangos? Vão ficar onde, os candangos? Na famosa cidade satélite. Brasília plana, parece o país, é? Palha do país, é? Mas todo mundo, Brasília. E o que eu mais gosto de entender Brasília, para mim, é uma música que eu não gosto, mas sem terinha, mas de faroeste caboclo. Não tinha medo, tal João do Santo Cristo, era o que todos diziam. Quando ele se perdeu, deixou para trás todo o marado da fazenda e foi a presença do seu corpo. O ódio que Jesus lhe deu. Quando criança, a pessoa sabe se manda. O professor Juliano de História disse que quando foi... Morou 12 horas de ônibus, quando chegaram... O quê? O professor Juliano de História disse que quando foi lá, demorou 12 horas de ônibus. Quando chegaram lá, eles eram farofeiros. Embora a construção de Brasília tenha gerado vários empregos, é sacanagem, a capital do país ficou tão distante para a população geral. É isso mesmo, maluco. E essa é a ideia, maluco. Afastar as pessoas do poder. E que o... O Santo Cristo até é a monte, trabalhava, mas o dinheiro não dava para ele se alimentar. E eu vi às sete horas o noticiário de excelência que ele se administraia a ajudar, mas ele não queria, mas começa a se ver como o Pablo aniria, ele se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado. É aquela coisa, né? E ele fala, olha, ele mostra como é que Brasília é. Brasília é um mundo oco. Só que Brasília dava qual a ideia para o Brasil? Moderno, forte, desenvolvedo, que cresce, poderoso. O Brasil é o maior país do mundo. E eu estou fazendo Brasília, Brasília é uma grande obra, só que detalhe, Brasília, tem uma cidade que se chama Candangolândia, brinca não, Samuel. Porque já tem Ceilândia, tem Gama e a cidadezinha não volta de Brasília, que são cidades muito periféricas. E Brasília vai custar, vou colocar aqui como minha mãe fala isso, minha mãe vai custar uma fábula. Vai custar uma fábula, custou o quê? muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E Brasília realmente foi um lugar que teve muita corrupção. Meu pai faleceu há muito tempo, né? Como é que era caminhar na época? Eu parei caminhar na época. Ele falou assim, olha, quando a gente ia para Brasília, tinha a cara lá que o mesmo caminhão de areia passava em 3, 4 pontos de fiscalização. O governo pagava. Gente, como é que você vai fiscalizar uma cidade? Então, Brasília foi feita, maravilhosa cidade, uma cidade linda, importante, que mostrou que a força do povo brasileiro só tem um pequeno detalhe, né? Tem que pagar a obra, né? Tem que pagar a obra. E agora uma fala minha que é uma fala muito pesada que eu não tenho como provar isso, mas é uma teoria que eu trabalho muito com isso. Camilo, ouve, Camilo. ouve essa, ouve, sei, Natália, eu falo das cuecas, ou dente, beleza. Ouve, Camilo, é a minha fala que eu falo. Nessa época não tinha reeleição no Brasil. Reeleição. Acabou um lado do cara, o cara assaço e o outro. Qual que era a ideia do Sérgio Kubitschek, então? Ele foi fazer um governo, olha o governo do Sérgio Kubitschek, ó. Maravilhoso. Crescimento econômico, orgulho de ser brasileiro, eu já falo sobre isso daqui a pouquinho, orgulho de ser nacionalista, orgulho parece que você vive, tem emprego, tem renda, tem capital, ele vai criar, aqui não vou colocar, não vou colocar no quadro aqui, asfaltar muita obra no Brasil. O Brasil serve 800 quilômetros de estrada asfaltada para milhares de quilômetros. Ele traz para o Brasil, vai criar o primeiro carro do Brasil, 56, é um carro tido do Mr. Bean, né, um carro tido do Mr. Bean, um carro que ele usa, um carro, é, um carro pequenininho, eu mostro para esses carros aqui, chama M, não sei o que. E traz para o Brasil, vou mostrar para você uma coisa muito linda aqui, a foto, deixa eu achar a foto aqui, uma foto muito linda, que está aqui, deixa eu achar aqui a foto. Aqui, traz para o Brasil, isso aqui é 59 já, traz para o Brasil, deixa eu colocar para vocês irem aqui, um negócio muito louco, que é isso aqui, aqui, que beleza. Vou ter no Brasil, a primeira montadora de veículos, ah, detalhe, importante, rapidinho adendo aqui, só tem dois países do mundo, que não tem fábrica de carro, tinha montadora de carro, é que qual a diferença? A fábrica, você planeja e executa o carro, a montadora, só monta, dois países, Brasil, e Coreia do Sul. Governo da Coreia do Sul, eu vou explicar isso agora, mas vai investir em tecnologia nacional, resultado disso, eu vou ter duas marcas, muito fortes da Coreia do Sul, que é a Hyundai, e é a, Hyundai, outra é a, vou lembrar outra marca, Hyundai, outra coreana é a, já lembra a marca, alguém digitou aqui, Hyundai, outra é a, Kia, isso aí, a Kia e a Hyundai, são duas marcas coreanas, e o Brasil, não vou discutir agora, mas olha gente, olha que bonito, esse fusta preto aqui, conversível, foi produzido no Brasil, eu, Samsung fazia navio na época, eu não sei, ou seja, meninos, qual que é a ideia? Perceberam isso? Então, eu vou ter o presidente da república, a cara de feliz dele, tá vendo? No meu Brasil, no meu país, tem fábrica de carro. Gente, e vamos lembrar, quando eu quero ver, a economia do país, em crescimento interno, viu, professor Camilo, guarda essa também, eu tenho que ver, dois setores super importantes, eu tenho que ver, a parte automobilística, e de construção civil, porque são áreas, que vão ser uma cadeia produtiva, muito grande, quer dizer, quando eu vejo carro, eu tô olhando o carro, na Amazon, tirando leite, da ceringueira, do meio do mato, e tô vendo o carro do Cefet, do mecatrônico em Varginha, pra repartir a automação desse veículo. Então, a cadeia produtiva é muito grande do veículo. Então, quanto mais carro, eu vendo, a construção civil desenvolve, mais o país, a economia cresce. E o que é que o Juscelino fala? Aqui, o país, cresce. Então, meninos, o Brasil aqui, é uma coisa maravilhosa, o Brasil. O Brasil é maravilhoso, o Brasil aqui. Você vai ter no Brasil aqui, agora, eu confundi, eu já olho, vou falar para o certinho. Eu vou falar uma coisa que precisa aqui, meninos, o governo de Atacar, é um governo, vou colocar aqui, aqui no Brasil, vou colocar aqui, constrói Brasília, colocar mais coisa aqui, para não ficar muito, muito pobre, esse texto que é Brasília. Ele traz para o Brasil, ele traz montadora de veículo, montadora de veículos, veículos, veículo, ele traz para o Brasil também aqui, ele vai trabalhar aqui com a, com a pavimentação de rodovias, vou colocar aqui, pavimentação, pavimentação de rodovias, rodovias, e no Brasil, aqui você vai ter, então, a gente tem um crescimento, econômico, é muito grande no Brasil. Então, o Brasil aqui, está em uma vertente, o Brasil aqui, está em uma vertente, de crescimento, da, economia. Então, o Brasil aqui, cresce. Qual que é o problema, que eu não falo disso agora? Esse crescimento aqui, vou só colocar, não vou explicar agora, não era, sustentável. não é sustentável, por qual é o sustentável? Porque ele é feito, através do que aqui, por que esse crescimento, não é, não é, não é, sustentável? Quer dizer, o cara está fazendo bonito, né? O cara para gastar, gente, e gastar dinheiro é muito bom, é muito fácil. E aí, eu trago para vocês aqui, meninos, rapidinho aqui, eu trouxe um monte de vídeo, para vocês verem na audio, eu já disse um monte de vídeo, para mostrar para vocês, coisas legais, vamos mostrar alguns vídeos para vocês. e eu falo para vocês, qual o melhor ano da história do Brasil? Quem sabe aí, o melhor ano da história do Brasil? É o melhor ano da história do Brasil, né? Qual que é? Quem sabe aí? 1.500, é, Bruno, concordo com 200, é, a tua análise é uma boa análise, a tua análise é inteligente, mas vou dizer pós, vou dizer pós, pós, chegar de português no Brasil, eu vou dizer para o seu ano, é 1.958, bota uma coisinha que eu não procurei aqui, vou procurar agora aqui, é, vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui, não, quer ver? E aí, moçada, eu vou ter no Brasil, três, quatro coisas importantes, uma eu não achei mais, vou achar a imagem disso agora aqui, porque eu esqueci de procurar a imagem dela, não vou achar, eu vou com uma segundinha aqui, a Dalgisa, Colombo, aqui é Dalgisa, maravilhosa, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui, pergunto para vocês, é o ano, que não, é um ano maravilhoso, 58, a economia, tá, o emprego, tá, a renda, e o Brasil é um país amado no exterior, vamos para o quadro, eu fico feliz, eu fico emocionado, velho, eu fico emocionado, vai meninos, printaram aí? Printaram? Vamos lá, então meninos, o Brasil, eu fico emocionado, é o seguinte, vou colocar aqui, 1958, foi o melhor ano da história, Brasil, Ercão, por qual motivo? Vamos lá, colocar aqui, rapidinho, obviamente aqui é mais fácil explicar para vocês, você vai ter grandes, né, índices, crescimento econômico, vocês já viram por quê, né? Vocês já viram por quê? Crescimento de empresa, grande, asfaltando para aí, quer dizer, emprego no Brasil não falta, o Brasil é maravilhoso, inglês, só, tá? Nossa, gastando inglesão aí, qual ideia, meninos, qual ideia, Malu? Isso aqui é óbvio, todo mundo já viu isso aqui, agora vamos falar de partes, professora Camila, que não só na economia, mas que reverberam na economia, gente, não sei se todo mundo aqui gosta, a Camila sei que não gosta muito, mas eu gosto muito, qual que é a nossa maior identidade nacional? Qual que é a maior identidade nacional brasileira? Futebol, Bruno Anderson, cara, é assim, eu, assim, eu não entendo que não gosta de futebol, eu não entendo que não gosta, eu também, todo respeito, eu não entendo que não gosta de futebol, samba e futebol, boa, mas aí eu vou colocar, Malu, vou colocar aqui uma coisa, samba, futebol e mulher, já explico por que mulher brasileira, já explico para vocês, vou chegar aí, mas qual que é a ideia do futebol? O futebol é uma coisa maravilhosa no Brasil, e aí moçada, eu vou mostrar para vocês aqui, é três minutos, vou gastar treino da minha aula para mostrar para vocês aqui, que eu gosto muito, então, o Ercão agora está sendo mais, mais apaixonado que o professor, mas eu sei que é muito importante vocês verem, né, que é o surgimento, e aí não vou entrar na discussão moral do sujeito, né, estou dizendo do esporte, só sem entrar na discussão moral do cara, não dá para dissociar, mas vocês vão ver o contexto da época, agora tem um colchão aqui, comercial de colchão, vai, não era isso não, agora aqui meninos, isso aqui são três minutinhos só, vocês vão ver que coisa mais linda isso aqui, o Ercão gosta muito isso aqui, vocês vão ver que coisa mais bonita que é isso aqui, o Brasil era favorito, mas nunca é fácil enfrentar um time da casa, a seleção nacional de futebol do Brasil, entra em campo com o Djalma Santos, no lugar de Newton de Sordes, que se machucou contra a França, um timaço inesquecível, segundo muita gente, o maior da história do mundo em todos os tempos, Gilmar, Djalma Santos, Belim, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrin, Xavavá, Pelé e Zagal, o árbitro francês, Maurício Guiguet, foi escolhido para apitar a partida, muita expectativa para Pelé, o mais jovem jogador a disputar uma final de Copa do Mundo, o sorteio determinou que a Suécia tinha direito a sua camisa amarela, o Brasil teve que improvisar o uniforme azul, mas o campo pesado no estádio Rassundo em Estocolmo, não é favorável ao toque de bola refinado do Brasil, a Suécia aproveita o fator campo, e o chute rasteiro de Lindholm engana Gilmar, um ótimo começo para o time da casa, 4 minutos no primeiro tempo, Suécia 1, Brasil 0, vibração de 50 mil torcedores suecos em Rassunda, mas a alegria sueca durou muito pouco, 5 minutos depois, Garrincha vai a linha de fundo e cruza, Bavá entra com tudo para empatar o grande peito de aço, o Brasil tinha descoberto o caminho do gol, aos 32 do primeiro tempo, quase uma repetição do lance anterior, Garrincha pela direita, cruzamento, gol de Bavá, Brasil na frente de virada no primeiro tempo, 2 a 1, no início do segundo tempo, aos 10 minutos, um dos gols mais bonitos da história das copas, olha esse gol, Pelé pede a bola na área, Didi lança, o menino rei mata a bola no peito, encobre Gustavson, sem deixar a bola cair, chuta no canto de Zidane, um dos gols mais lindos da carreira do Pelé, e que a televisão do mundo não se cansa de mostrar, olha o cara fez, Garrincha perde a chance de aumentar para 4 a 1, o Brasil manda no jogo na final de 58, aos 23 minutos do segundo tempo, finalmente o quarto gol brasileiro, escanteio para o Brasil, Zagallo recupera a bola, e chega antes do goleiro Svensson para marcar, o gol mais importante da carreira do formiguinho Zagallo, mesmo perdendo por 4 a 1, a Suécia luta pela honra, Simonsson, marca o segundo gol sueco a 10 minutos do final, 4 a 2 para o Brasil, mas é tarde demais para o time ir à casa, no último minuto o Pelé de Cabeça, faz seu sexto gol na Copa, que viria a ser o seu recorde pessoal, num só Mundial, Brasil 5, Suécia 2, pela primeira vez, o Brasil conquistava a sonhada Copa Jules 1, Emoção muda mais para um moleque de 17 anos e 8 meses, Pelé se desfazem lágrimas nos ombros do Gilmar, nunca um jogador foi campeão do mundo tão jovem, Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Deu para entender já, né? Oi gente, deixa eu te ligar aqui, porque o vídeo é... Vocês viram? Então pergunto pra vocês, peraí, vamos calmar agora aqui, perguntas. Qual o melhor time de futebol do mundo? Brasil. Qual a economia que mais cresce no mundo? Brasil. Qual a mulher mais linda do mundo? Vou mostrar para vocês agora aqui, mostrar uma forma mais sensual dela, para vocês verem como é que o negócio era importante na época. Aqui, ó. Deixa eu só... Desculpa aí mais rapidinho aqui. Desculpa aí, mas esqueci essa imagem aqui. Aqui, ó. Qual a mulher mais linda do mundo? Só vou ver que se abriu rapidinho aqui. Aqui, ó. Mostrar para vocês aqui, meninos, ó. Qual a mulher mais linda do mundo? Essa aqui, ó. Chamada de Adalgisa Colombo. Miss Brasil e Miss Mundo. De Pernambuco, ela. É, mostrar, pessoal. É importante a gente dizer que isso é complicado, porque olha o short dela, como ela está marcada. Percebiram? Olha como fica marcado, o short fica marcado, que o corpo fica marcado. Perceberam isso? Então, isso aqui é muito erótico. Isso aqui é quase pornografia para os anos 50. Mas pode. É meio assim, é meio, meio... É meio vulgar, mas pode. Então, qual a mulher mais linda do mundo? Brasileira. Por que ela é linda? Ela tem as pernas grossas e a cintura fina. Um quadril grande. Ó, peraí. Então, eu tenho futebol. Tenho economia. Tenho tecnologia. Tenho outra coisa que eu vou ter no Brasil, que é muito legal nesse ano aí. Que vai ter para vocês... É chato. Ah, que chato, maluco. Chato. Futebol é muito legal, maluco. Chato. Eu vou ter aí a música. E aí, moçada, como é que eram os cantores antes desse período aqui? O cara cantava tipo... Cantava alto, né? Poemia que me tem de graça Isso, pecado de pé Com uma grande orquestra. Vai surgir três caras que eu gosto muito, né? Gosto mais do João Gilberto. Vamos mudar isso da música mundial. É o João Gilberto, o Tô Jobim e o Vinícius Moraes. Vão fazer o quê? Pegar um violão... Se você disser que o desafio é o amor... Olha, o cara canta baixinho. Saiba que isso em mim promove em mim Sabor Só privilegiados têm ouvido e quais ao seu... E essa música o quê? Explode nos Estados Unidos. Explode. A Bossa Nova ganha o mundo. Eu trouxe até para vocês que nós vamos mostrar. Precisa que nós vamos mostrar. Acabou, já. Passando um explode no mundo. Maravilhosa. Linda a música. Peraí. Economia. Consciência civil. Esporte. Mulher. Samba. Cinema. O Brasil produz muito filme, né? De um cara muito legal chamado Grande Hotel do Oscarito. Então, você tem um vídeo pra vocês verem aqui, né? Dele cantando um samba com a Ângela Maria. Que é maravilhoso a Ângela Maria também. A Saputi. Que a gente amava ela. Morreu. Vamos retrasar, eu acho. Quer dizer, então, o Brasil é um país maravilhoso. Só que é o seguinte. Para não de falar, acaba o óleo aqui. No final do governo do Sérgio Kubitschek, as contas começaram a chegar. O crescimento começou a ser ao contrário. e a inflação começou a crescer. E o desemprego começou a crescer. E aí, moçada, o governo Jataka acaba. Acaba. E o Samuel Matocharara aqui. Qual a ideia? Ele fala assim, olha, o meu governo foi maravilhoso, lindo, cuti-cuti. O Jataka é as contas. Ele fala, não, não. As contas são inerentes ao processo de crescimento do Brasil. O meu sucessor vai ter um grande governo e vai fazer um governo maravilhoso. E aí, ele passa um mandato com um cara que eu falo sobre ele, que é um cara super interessante, um cara super bacana, que eu brinco muito, a gente fica brincando, mas é papo sério. Não é o João Dória, é o Jânio Quadros. Tem uma pegada muito parecida. O Dória tem uma pegada muito grande parecida com o Jânio Quadros. Me preocupa muito, viu, Camilo? O Dória me preocupa muito, viu? O Dória me preocupa muito, muito mesmo. Então, o segundo pro ano que vem, entre Boas e Dória, me preocupa muito isso. Mas, enfim, deixa por aí. O Jânio Quadros é um cara que vai surgir de forma efetiva aí, que não vem no caso da aula de hoje. E aí, meninos? Foi legal. Proibir minha... É, é. Vou chegar aí. Proibir minha de galho pequena. Vou chegar aí. Então, meninos, ó. Beleza por enquanto? Fácil, fácil, fácil. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Até mais, Malu. Então, meninos, ó. Tranquilo a aula de hoje, né? Eu queria mostrar... Vou deixar pra vocês aqui, tchau, rapidinho. O dever de cá é se vocês usam um texto. Eu vou deixar pra vocês alguns vídeos. É vídeo curtinho, máximo de 7,8 minutos aí, né? Tem um vídeo muito legal, maiorzinho, de 7,5 minutos, na qual o Sanko Bichek explica Brasília, que é muito legal. Ele fala no ouvido sobre Brasília, é muito legal. Vale a pena assistir. Não dá pra passar na aula de hoje. Beleza? Tá, meninos? Vou deixar o dever pra vocês à tarde, no sistema lá. Último textão do ano de 2020. Beijo, pessoal. Até daqui a pouco. Até mais, Artão. Abraço, valeu. Até se curtir na aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.